Você é forte. Você é importante. Você importa. Sue, o que houve? Alguém destruiu a minha casa. Cadê o Cal? Acho que alguém levou ele. Quem levaria o Cal? Sue. Últimas notícias. Onde está Calgatons? Foi sequestrado de casa após o que aparenta ser uma briga violenta. Oi, amor. O Cal está com problema. Liga no noticiário. Você tem alguma coisa para falar para as pessoas? Eu sei que você está por aí, Cal. Eu sei que eu vou te ver de novo. Ah, merda. Sequestraram meu irmão. Quer que eu pegue a arma? Vou pegar a arma. No diretor de bar, histórias cruzadas. A garota no trem. Geralmente, em um caso de pessoa desaparecida, as pessoas ligam para a polícia antes de ligar para a imprensa. O Cal era um homem tão doce. Por que alguém levaria ele? Essa é uma foto minha com o Cal. Caso precisem para as coletivas de imprensa. Consegue pensar em alguém que poderia machucar seu irmão? Não. Ai, a janelinha. Não, não. As pessoas não têm medo de você. Não posso confiar em você para cuidar do meu negócio se as pessoas não têm medo de você. Só tem ele. Ou vou atirar na sua cara com essa arma. Essa é a minha preciosa. Vai atirar na minha preciosa? Não, respeito essa arma. Não é maneiro apontar arma para os homens. O Cal não é o cara que é sequestrado. Ele é o cara que abandona a esposa. Se essa história do sequestro for falsa, precisa falar a verdade. Soube se você fez alguma coisa. Eu posso te ajudar. Tá com medo, hein? O quê? Tô. Eu sou forte. Ah, claro. Temos um corpo. Eu sou importante. Abra essa porra! Ai, 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 ai! Eu sou o suficiente. Você não acha? Acho. Eu também acho. Não! Tá, chega! Fim de semana de tempo, hein? Um final de semana de caos. Você pode não estragar o clima? É um bom dia. Você não acha que é um bom dia? Não! Eu não fiz nada de errado. Eu só quero meu marido de volta. Últimas notícias de Yuba Caute. Essas porras dessas mulheres brancas são loucas.